E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje é muito interessante, muito legal Vai ser mais ou menos que dois vídeos em um, porque em um a gente vai ver animais surpreendentes, gigantescos E o outro, animais que parece que foram feitos em Photoshop, talvez não existam, mas existem, talvez você não saiba Então já deixa o seu like aí, porque é dois vídeos em um Então você tem que deixar dois likes, logo na sua costa, na conta da mãe, meu Deus Os animais gigantescos Mano, olha que coisa mais fofinha Mas isso aqui é um lobo? Ou é um cachorro? É um lobo, amor Porque acha que já tinha visto de tudo? Mano Mano, isso é um craque Qual o tamanho? Isso é uma lula? Eu não sei Não, não é polvo, é uma lula Polvo? Não, é lula Ó, polvo é diferente, é lula Lula Não esse, caramba O solto, solto Não, não é esse também Animal Lula gigante Coloca aí, qual o tamanho de uma lula gigante? Mano Ah, isso é Photoshop Deus do céu, Rosário É um urso É um filote de urso Mano, olha o tamanho dessa cabeça Oh Ai, que lindo Caramba, velho Caramba, velho Onde dá? Onde tem cachorro desse tamanho? Eu quero Não Os caranguejos estão do tamanho dos cachorros, velho Caranguejos do coqueiro Não, procura isso na internet Isso é Photoshop Isso é um gigante mesmo Mano Mano, se eu vejo Se eu vejo um bicho desse, eu acho que eu entro com pânico e morro Ah, uma tataruquinha Mas não era, você é de bicho grande? É, essa ideia é pequeno Só contar essa aí Gato de 28 quilos Meu Deus, cara Mano, olha a cara do gato Me larga que eu quero ir comer, Cláudia Passarinho, né? Amor arinha Araraça Nem ferrando, cara Não Não pode ser Nossa Não, não pode ser Não, essa mulher é pequena What the fuck, mano? Nossa, o cabelo do cavalo é mais hidratado que o meu Mas olha o tamanho do pescoço, a grossura do pescoço, né? Esse cavalo aí tá deformado, né? Olha isso Sabe que os cavalos antigamente tinham esse pescoção? Olha, parece um mini... Mini... Pô... É... Pônei O pônei O pônei que tem o... O mini pônei é o contrário O grande pônei Esse é grande Mano, esses cachorros são muito daora O cachorro não consegue nem sentar inteiro no sofá de tão grande que ele é Ah, será que é o filhote do caranguijo do coqueiro? Tem que ser, Rosane Mano, olha isso, velho Esse bicho não é legal Olha isso aqui Olha o tamanho Não, eu sempre achei que foi montagem isso aí Não, isso é montagem Não é, mas o bicho já é grande Nossa, mas é tão grande assim É um búfalo, né? Não, como que é o nome? É aquele bicho que matou... O bicho falou da cara preta É aquele bicho que matou o pai do Simba O rei leão Como que é o nome do bicho? Ufa Gnu Mano Ô, na televisão não dá pra saber o tamanho do bicho, né? Porque só mostra vários bichos lá igual Não mostra um humano do lado pra gente ver o tamanho Mano, olha isso Então a gente viu os bichos muito grandes e os muito pequenos Os muito pequenos... Ah, os muito pequenos era filhotinho, né? Mas os muito grandes e insano Agora a gente vai pros bichos Que parecem que é Photoshop Ou parece que é o... Né? De ficção científica Vamos começar primeiro por esse gatinho Cara de coração Parece uma coruja, né? Parece uma coruja, gato O tamanho totalmente desenvolvida É maior do que a altura de um ser humano De altura mediana Como é que você é uma H-viva, Rosane? Nossa Eu achava que elas eram tipo assim, não Desse tamanho Nossa, esse peixinho é famoso Olha só O peixinho come Caga Ele é outro Gato da espécie Cordillus Parece um dragão Ah, o filhote parece um dragão O adulto Também Parece um gato normal, né? O adulto também Mas o filhotinho parece muito um dragãozinho, mano Ah, só o bebezinho mesmo Porque ele parece mesmo um dragãozinho Ah, não, mano Ah, não Pintaram a barba do gato Não, amor Não pintaram? Tá direitinho Pintaram Não pintaram Mandaram fazer Não pode Cirurgia de barba Nem ferrando Uh, não tem um sapo no Naruto que é assim? Sapo rosa, mano Sapo venenoso rosa E tem mais? Parece uma flor Não, aí tem uma areia também Não, aí tem uma areia também Olha esse Nossa Nossa Olha o macaco O macaco albino é muito louco, né? Parece que foi uma presença Ah, passarinho É pinguim O gulilão é insano, hein? Nossa, ele é de filme Será? O golfinho albino é rosa É porque fica na água, né? Não, não Ele é albino e rosa mesmo Que isso? Bonito na parte superior Mas mortal aí embaixo Que isso? É uma água viva? Eu acho que é uma água viva É um peixe lá Grosado nela? Mentira Aqui tem um galo preto Não, mentira Não, não é verdade É verdade Mas olha que lindo Mano, tem muita foto Será que é real? Tem mais, mano? Tem galinha É real isso aqui Mano, ele chega a brilhar Olha aqui, ó Em outro lugar Curiosidade Deixa eu ver se dá pra ler sobre ele Até a boca Olha, Ninha Esse aqui é do G1 Então é real mesmo Tá aí o galo preto? Ah, o bicho albino O caramujo O caramujo tá aqui Volta A gente tava vendo outro Ó, um macaquinho Canguru Uma foquinha Um gato Nove vidas E quatro orelhas Não tinha reparado Nas orelhas Canguas de albino Parece uma pedra, né? Muito lindo Peixe de serra Esse peixe é mó raro Muito raro Parece meio que um tubarão, né? Que é de verdade Deixa nos comentários Eu acho que não é, não Só acho que isso tá perfeito Mano, que bicho estranho Morcego com cabeça de martelo Conhecido também Na época de 2000 De chupa cabra Bônus esqueleto de ouri Um esqueleto de ouriço O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem divertido Bem curioso também Bem curioso Se vocês querem mais vídeos desses Não se esquece de deixar seu like Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Um beijo a todos Fiquem com Deus Até o vídeo que eu me venho Deixe o seu preferido aí Isso aí E tchau 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 Tchau